I'm the Jumpmaster, this time I'm... E o Dresiel, ela é a lenda mais insana do Atlântico Cidete Acessa lá no Youtube, sabe de quem eu tô falando, hein? This time, no B. Ela abre portais, várias dimensões Ela ouve sinais de todas as direções Hitbox pequena, difícil acertar Pisa equipe na mão, mata esquadrões Ela é foda demais de andar no vazio Os seus olhos insanos causam arrepio As skins mais foda, ela inventa a moda Ela é tipo virgueiro no estilo sombrio É a rape Suas visões alteram o tempo e espaço Se mexer com ela, vira estilhaço Ela vai levar seu esquadrão pra outra dimensão É a rape Suas visões alteram o tempo e espaço Se mexer com ela, vira estilhaço Ela vai levar seu esquadrão pra outra dimensão Ahhhhhhhh Ae carai Hahahaha Chupa essa trouxa Olha ali, carai, meu pão vir com a chão Ah, morri